Bevinho Novaes Pra ela, tá a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, amigo! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só ninguém pra perguntar se foi divertido Divertido? Me trair Eu nunca te traí Aquela pouca coisa estava aqui Quando ele se me falou da lanche aí Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas ontem que eu errei Sou ingrata Um abraço, meu parceiro, Léo Conexão Estúdio Léo Batera, o melhor de feio Essa é uma história real Vodka Slow Com a bebida oficial do Bozinho Com o amigo Stefano, tamo junto Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela E dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Me espiga, espiga agora Como a culpa é minha Me espiga, espiga agora Relaxa, vou sentar na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Então faz piquinho Porque sei que tá ruim Já tô chapupando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando dei vinho Apagou a luz Eu te agarrei Eu te beijei Eu te beijei Novinha pode par De conquistar Novinha 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 Eu te abenço De tanta ilusão Eu te agarrei Novinha Algo de Produções, ERI Produções Leite, Celso, Celular, Cora que a gente seja Um abraço, meu parceiro, Léo Araújo, Filmes Você é diferenciado Um abraço pra galera aí, de Feira de Santana Meu parceiro, Ney Moraes e os filhos deles estourados O Elber e o Wesley, tamo junto Desbloqueou seu número pra te avisar Não se importe com o que vai encontrar Quero que você saiba que hoje tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Tô levando tudo que plantamos juntos Eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Veio a voltar por cima e ouvirei o jogo Pensou que eu era besta, agora vai sofrer Quem mandou brincar com o fogo Um abraço meu parceiro Pedrinho Augustos Fabiano Oliveira, Lourival e Julio tamo junto Tem que respeitar essa empresa Um abraço a galera do Top da Ju Tamo junto O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Veio a voltar por cima e ouvirei o jogo Pensou que eu era besta, agora vai sofrer Quem mandou brincar com o fogo Minha volta de amor e carinho Cerveja, caixaça e delírio Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu pra ser o quê? Alô, bonito da mídia Vamos breve pra galera da farmácia Eu vi Quando soube por aí que você disse que está bem melhor Sozinha Que eu vou sentir saudade do tempo em que você era Sozinha Eu pensei, tadinha Eu te esqueço Eu te esqueço Te esqueço Mais apto do que um caniano faz semilhas Mais apto do que um flash dobra aquela esquina Vou contar E pra te provar E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu pra ser o quê? Vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu pra ser o quê? Um, dois, três 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 Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eu te esqueço Mas apto do que um caniano faz semilhas Mais apto do que um flash dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu, peraí Eu vou contar até três Tá bocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Chega em três Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala toca o voz estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, fico mal intencionada Falou que ia do banheiro e do nada ela sumiu Quando eu me procurar com outro cara e do nada ela sumiu Da rocheta Da rocheta Da rocheta Vem vendo Vem vendo Vem vendo Vem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandido De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vem vendo Vem vendo Vem vendo Vem vendo Vem vendo Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, não sei, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, não sei, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Macabundo Oh, 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 oh Hashtag picadinho Por amor eu não sofro, por paixão eu não morro Quem quiser me amar tem que fazer gostoso Puxa, me desce Falou pra mim, chegou logo o boyzinho Falou pra mim, chegou aí o baby Falou pra mim, chegou logo o boyzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai, foi o meu pai A pegada do bebinho, a pegada do bebinho A pegada do bebinho, a pegada do bebinho A bebida oficial do boyzinho Meu amigo Estefano, tamo junto Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, é noite e dia No meio da putaria, o boyzinho estourou Tô arrumado, só que as top do meu lado Sou playboyzinho afamado Aonde eu chego, tem alô Falou pra mim, chegou o boyzinho Falou pra mim, chegou logo o baby Falou pra mim, chegou logo o boyzinho Sou conhecido como o David Douradinho Um abraço pra meu fã-clube estourado Das boyzinha real, tamo junto, minhas filhas Um abraço, outilete, multimarcas, tamo junto Um abraço, pai, restaurante dos caminhoneiros Em Itabaiana Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado, raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, é noite e dia No meio da putaria, o boyzinho estourou Tô arrumado, só que as top do meu lado Sou playboyzinho afamado Aonde eu chego, tem alô Falou pra mim, chegou logo o boyzinho Falou pra mim, chegou logo o David Falou pra mim, chegou logo o boyzinho Sou conhecido como filho de pai Falou pra mim, chegou logo o boyzinho Falou pra mim, chegou logo o David Falou pra mim, chegou logo o boyzinho Sou conhecido como o David Um abraço, meu parceiro Um abraço, meu amigo GT Minha vez amigo é, mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado, e você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima Eu só tenho a cara de festa Você nunca me enganou, eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado os seus passos e suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de festa E o pior é que agora, você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais, nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Meu amigo Juca, galera de Campina Grande, Paraíba Dia 27 de abril, tô lá, viu meu filho Minha galera da Bahia, galera de Salvador Produções Meu amigo Caio Marcelo Brito E o pior é que agora, você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais, nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Meu amigo Aldo, Marcinho, Dentinho, Céu, minha galera de Itabuna, tô chegando Acabou Ela quer o cara, que cuide bem dela E que trate ela, feito cinderela Que faça feliz, como sempre quis Se chame de amor, ter carinho e flor Que fale baixinho em seu ouvido Que toque perigo de engolpar um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal Tu fala desse jeito, tá legal A novinha no grau 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 Juninho, cedês e floresta Retene gravações Batata, cedês e pinho gravações Ela quer o cara, que cuide bem dela E que trate ela, feito cinderela Que faça feliz, como sempre quis Que chame de amor, ter carinho e flor E fale baixinho em seu ouvido Que com que perigo de engolpar um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal Tu fala desse jeito, tá legal A novinha no grau A novinha no grau A novinha no grau Ela quer você Comercial Santo Antônio, Moita Bonita Meu cabeleireiro oficial, F5 DJ Mateia, Gustavo Cedês, Mayone Cedês Dito da Verdura, patrocinador oficial do Boizinho Meu parceiro Pinho e Jéssica da Sensuarte Story Não entendo Por que não me falas Me viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Tanto esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Você diz tanto amor Por um homem que te amava e te queria e tu deixasse E diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um vagabundo Um vagabundo ou pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar a vida E em mim me ver crucificado ainda Não te bastava do que o teu adeus deixou Te peço por Deus Se diga que mal te fiz eu E aí gravações, só abrir seus CDs Mestre e gravação Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse Meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela E eu tava com o jeitinho dela Nela e morena Seu beijo doce e queixe me venena Eu fiquei ligado nela Nela e morena Seu beijo doce e queixe me venena Um abraço Um abraço meu parceiro lá Eu tamo junto Um abraço das morenas Barreira Produções Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Quero apenas um amigo Um bom rapaz Perdido da mente Apaixonado por você Apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um abraço do seu coração Mas vejo um brilho diferente Em seu olhar Pode ser até Que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem aqui te procurar De algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar No seu caminho Não vou dividir carinho Ser o louco Dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica Eu vou embora Um abraço Um abraço meu repórter Estourado Cleverton Santos É nóis meu filho Um abraço aí Souza Papelaria E Uberlândia Minas Gerais Não quero tomar conta Do seu coração Mas vejo um brilho Diferente em seu olhar Pode ser até Que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem Existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar Eu não vou ficar No seu caminho Não vou dividir carinho Ser o louco Dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica Eu vou embora Soledão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica Eu vou Embora Eu pego o telefone Não consigo disfarçar Ligo ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E meu desejo é te ligar Me dá uma chance Não podemos assim terminar Nossa história de amor Tem que continuar Grave esse áudio Escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você Já vi Uma, duas, três Na quarta Virei um copo de vez Na quinta Me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta Eu não consigo mais lembrar Das noites Sofrida na solidão No rádio Tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra segurar Bebe demais Essa maldade Me faz lembrar De nós dois Um abraço pro parceiro Matheus Bint É estourado Tamo junto Um abraço pro parceiro Estourado Tito Tamo junto Da Bahia é nóis Meu filho Eu pego o telefone Não consigo disfarçar Ligo ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E meu desejo é te ligar Me dá uma chance Não podemos assim terminar Nossa história de amor Tem que continuar Grave esse áudio Discute quando acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você Já vi Uma, duas, três Na quarta Virei um copo de vez Na quinta Me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta Eu não consigo mais lembrar Das noites Sofrida na solidão No rádio Tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra segurar Bebi demais Essa onda me faz lembrar De nós dois De nós dois Música do meu parceiro Alexandre Amião É a cachaça entrando E a verdade saindo Um abraço do meu parceiro Cordinho de Arapiraca Estourado no fio Um time de Você morava no meu coração O tempo todo A chave estava em suas mãos Pra entrar e sair Quando quiser E fazer o que der E vier Você foi despejada No meu coração Vai morar no perco Da distribuição Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Um abraço do meu parceiro Jonas Lira Um abraço do meu parceiro Kiko Da Dilson Modas Colete Onde o dia Maria Tchau O dia Augustus Produções TN Produções Play Celulares Aracaju Seixi Você morava no meu coração O tempo todo A chave estava em suas mãos Pra entrar e sair Quando quiser Quando quiser E fazer o que der Inquilina Inquilina É por isso que eu digo Quem nunca foi pro cabaré Que atira a primeira pedra Puxa M10 Ô seu Zé Eu canto até uma moda Do Zezé Seu Zé Se o senhor Deixar sua filha Ser minha mulher Prometo nunca mais Eu vou pro cabaré Só se for com o senhor Seu Zé Um abraço do meu parceiro Rodrigo Sua música Muito constorado Um abraço do meu parceiro Leocito Rocha Meu filho Um abraço do meu parceiro Do Ice Tamo junto É mossa tio Bebi a parede Fumava Larguei Quem me conhecia Antes da sua filha Viu que hoje eu budei Nem pareço aquele cara Que andava na balada Atrás da mulherada Com o livro na mão Seu Zé Eu tô na sua casa E minha futura namorada Tá logo ali na sala Vendo a televisão Por isso estou Tô aqui Pra te impedir Ô seu Zé Eu canto até uma moda Do Zezé Seu Zé Se o senhor Deixa sua filha Ser minha mulher Prometo nunca mais Eu vou pro cabaré Só se for com o senhor Seu Zé Seu Zé Eu canto até uma moda Do Zezé Seu Zé Seu Zé Se o senhor Deixa sua filha Ser minha mulher Prometo nunca mais Eu vou pro cabaré Só se for com o senhor Seu Zé Seu Zé Seu Zé Estourado em Ribeirópolis Meu parceiro Taironi Tão juntos Não tô ligando Não tô ligando Nem me importando Onde você fala Onde você fala Ou quem tá andando Se está sorrindo Ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias Que são dez dias Pra eu estar sofrendo Quem é você Pra achar que eu estou morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Um abraço meu parceiro Cláudio Recife Esportnet Um abraço meu parceiro Kiko Esportnet Tamo junto Um abraço Estourado Supervisor Esportnet Marco Júnior Eu tô me vendo Me envolvendo Que são dez dias Pra eu estar sofrendo Quem é você Pra achar que eu estou morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Um abraço meu parceiro Alex Cedezo Moral Dica maçaria Um abraço pra galera do grupo Rock é rock Meu filho Não tô ligando E eu vou E eu vou O que é isso?